Capítulo 4, versículo 6 Último versículo do Antigo Testamento Malaquias capítulo 4, versículo 6 O último versículo do Antigo Testamento Já fala diretamente nos pais Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos a seus pais Para que o nome venha e vira a terra com maldição Amém? Vamos orar, Pai bendito Agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra Agradecemos pela presença de cada pai que está aqui nessa noite Nós pedimos ao Deus que vala os nossos corações E nos use como instrumentos diante de Ti Nos ilumine, Pai Nós oramos em nome de Jesus Amém Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que o venha e via a terra com maldição Eu posso entender aqui Um coração dos pais Voltado para os filhos E o coração dos filhos Voltados para o coração do seu pai Vamos pensar aqui Em pais e filhos Convertidos Como resultado Pensa Aqui Deus Ele traz o propósito Ele traz uma mensagem aqui Já mostrando o pergunso do Senhor Jesus João Batista E o desejo do coração de Deus E o desejo do coração de Deus É que As pessoas Não sofressem a penalidade da lei E aqui eu fico pensando na família dos pais Em uma família convertida Em uma família convertida Em uns pais convertidos Filhos convertidos Entendendo que o pai Ele é o sacerdote Ele é o líder da casa Ele que conduz A questão Da espiritualidade No lar Aqui em Malaquias Ele começa trabalhando Sobre a conversão dos pais Ele converterá o coração dos pais Aos filhos O que entendemos Amados A diferença entre pais Os pais convertidos Ou o pai convertido Eu entendo que Muita coisa seria diferente Vimos na época Amados Onde Mesmo na época Do próprio Jesus Aqui Antes de ser um perigo terrível A pessoa se entregou Na religiosidade Pais religiosos Talvez pais católicos Pais evangélicos E assim por diante Mas aqui em Malaquias Ela trabalha Com pessoas convertidas Com pais convertidos A diferença entre pais Trabalha com filhos convertidos E a gente começa a entender O sentido da família Temos também Um desafio de forma inicial Que tem Um distanciamento Que hoje tem Na juventude Dos filhos Com os seus pais Olha a diferença Olha a diferença que tem Irmãos Essa diferença que há Entre talvez Três décadas Ou quatro décadas Não pode Distanciar Do coração O seu coração Do coração Dos seus filhos Vivemos Quando não há Desculpa Para isso aí E muitas vezes Nós vivemos Isso aí Nas nossas Atualidades Esse distanciamento Que há Entre pais E filhos Entre relacionamento Essa solidão Que há Entre pais E filhos Tratando de relacionamento E não de dependência Em relacionamento Sim Eu vejo Uma solidão Mas Financeiramente Eu não vejo Solução Parece que os filhos Se tornam Mais dependentes Dos pais Como nunca Principalmente Financeiramente E aqui Monarquias Ele trabalha Primeiramente O coração De um pai Convertido Ao coração Do filho Ele trabalha Essa necessidade Que os pais Têm De estar Com o seu coração Voltar Para os seus filhos E Malarquias Aponta Que somente Deus Porque Nos vemos Essa missão De ser pai Somente Deus pode Moldar O nosso coração Para a gente Poder entender Os nossos filhos Para amar Nos nossos filhos Para investir Nos nossos filhos Eu vejo Uma responsabilidade A cada pai Que está aqui Nessa noite Com o investimento Espiritual Que você tem Tido Para os seus filhos Ah, pastor Eu já fiz Isso Mas a gente Foi mesmo Que a ideia Que tem aqui Irmãos A conversão Não estou dizendo Somente você Botar a Bíblia A questão Do seu testemunho Da sua Conduta Da sua Dedicação Espiritual Aos seus filhos A ponto Dos seus filhos Verem você Alguém Convertido Não é simplesmente Um religioso Não é simplesmente Um pastor Voltar com a escola Eu tive um vizinho Graças a Deus Ele mudou Ele se estipulava Um pastor E um dia A mulher Contou atrás Deu com a faca Na mão Que ele pegava Eu falei Com ele O que está acontecendo Ah, nós está brincando Obrigada Sem graça Outro dia Estou batendo A parede O que aconteceu Na parede A gente só está A brincando Conversando Pera aí Estou brincando Deu com o ar Então você está A pancada Na sua companhia Mas eu fico Pensando assim Os filhos Vêm no cenário Desse Meus amados Os filhos Dos pais Querem Os filhos Sirvam ao Senhor E ele E é com 10 anos Enquanto o pai Ou enquanto o pai Os seus Somente Deus pode converter O seu coração Porque geralmente Os nossos filhos Amados Sabem realmente Quem somos Se somos convertidos Ou se somos religiosos É nos bastidores Que os filhos Vêem a conversa Dos seus pais O seu comportamento Aquilo que você faz É ele que converterá O seu coração Para que ele seja Convergido Para os seus filhos Para que Deus Trabalhe A gente vai ver Em segundo lugar No coração Dos seus filhos Mas o que eu entendo É a nossa responsabilidade Enquanto o pai Está aqui nessa noite É necessário Que Deus Faça uma obra O seu coração Uma coração Uma coração Uma coração Uma transformação De ter uma vida Consagrada De ter uma vida Transformada Pelo poder De Deus Para que Deus Transforme a sua vida Para que ele te Converta Realmente a cada dia Mais aos pés Da cruz Por que Haverá consequências Se Deus Converte o seu coração A seus filhos O Deus Está aqui na frente Ele vai mostrar Também o que E ele converterá O coração dos pais Aos filhos E o coração Dos filhos Aos seus pais Meus amados Temos no época Uma inspeção De filhos Há quanta rebeldia Os filhos Muitas vezes Não estão morrando A seus pais Mas eu entendo Quando alguém É um pai Que tem um coração Comertido O que eu entendo Quando eu penso Em coração Comertido Eu não estou trabalhando Aqui com um pai Perfeito Por favor Não é isso É com um pai Que reconhece Seus erros Que é capaz De pedir perdão Nos filhos Mas é um pai Que não vive De aparência É um pai Que reconhece Seus rivistas Suas fraquezas Mas ele é alguém Que teme ao Senhor É alguém Que os filhos Vê dele A imagem De Cristo Quando isso acontece O texto É mostrando Que o Senhor Ele irá converter O coração Dos nossos filhos A nós Vai envolver Honra Obediência Vai envolver Vamos a transformação A questão dos filhos Nos honrar Nos valorizar Cuidar de nós Quando o povo precisa Esse carrinho Esse carrinho dos filhos Convertidos A seus pais Eu entendo Que é o sonho De muitos pais A nós Ter filhos Convertidos Não é simplesmente Filhos que tocam Que cantam Que pregam Que vão à igreja Mas filhos Mas filhos que receberam O Espírito Santo De Deus Filhos que são Convertidos Que no dia a dia Que não adianta Você cobrar Eu entendo Que às vezes Os pais Querem cobrar Dos filhos Eu estou dizendo Para você Não educar Não é isso Por favor Entenda Mas você quer Cobrar Digamos assim Você quer Achar que a sua Cobrança Fará filhos Convertidos Você precisa entender Que quem converte O coração Dos seus filhos É o Senhor E quando você Pega a falar de nós Você acaba trabalhando Que quem faz A obra em mãos No coração Dos nossos filhos É Deus E às vezes Talvez você está Orando para o seu filho Para um determinado Problema E aquilo é A mão de Deus Que está sobre ele Para que ele Converte Para que ele Volte para Deus Talvez seus filhos Não querem converter Então se você É uma Deus Você colocará O seu filho Diante de Deus E aquela promessa Que há no salmo Em provérbios 22 6 Que diz que Coçar O teu filho Ensina o teu filho O caminho que deve dar E quando ele envelhecer Ele não desvia dele Então coçar E entrega teu filho Ao Senhor Pode ter certeza Que quando ele envelhecer Ele não desvia dele Se você Vê ele desviando Pode orar por ele Eu entendo Que é um dos melhores Pode conversar Pode exordar Em amor Não adianta brigar Não adianta confrontar Porque irmãos A nossa guerra Não é contra carne Não é contra sangue Mas o apóstolo Paulo Diz que a nossa guerra É contra principais E contra estais É contra o diabo E ele quer de todo jeito Levar os nossos filhos Então o pai Tem que ter vida de oração Se você não tiver vida de oração Possivelmente Os seus filhos Serão levados Talvez Serão religiosos Nunca converterão Simplesmente Irão na igreja Mas nunca serão transformados Pelo poder de Deus Mas se Deus Converte o seu coração Você pode ter certeza Converte o seu coração Com os seus filhos Você pode ter que os seus filhos Serão convertidos também E converterão o coração A ti Eles vão reconhecer Jesus na sua vida E realmente serão Transformados Pelo poder de Deus E quando tudo isso Acontece Para a gente poder concluir Eles olham E ele converterá O coração dos pais Dos filhos E dos filhos Dos seus pais Para que não aconteça uma coisa Para que eu não venha E filha A terra Com maldição Então eu entendo Que muitos pais Por não converter Ao Senhor Muitos pais Não converteram ao Senhor Muitos filhos Não converteram ao Senhor Eu não estou falando aqui Maldição hereditária Por favor Não é Muitas consequências Desastrosas Vêm Somitais Que levam a vida De qualquer jeito Que abandonam ao Senhor Que se tornam religiosos Que não querem Converter ao Senhor Muitas desastres Acontecem Muitas histórias Poderiam ter O final feliz Mas por falta De conversão Da parte dos pais Tem como consequência Não conversar Com os filhos E depois vem A questão da maldição A questão da lei Quando alguém mata Ele é morto Entendeu? Sempre tem essa consequência Que de Deus Não se zomba Tudo o rumo Implanta Ele conta Não adianta a gente Querer dizer Assim Ah, frota assim Conta o meu pai Tem pessoas que contam Não Você é responsável Sobre as atitudes Se seu pai Se seu pai não é convertido Você precisa Converter Ao Senhor No seu coração E eu entendo Que através Da sua conversão Que é filho O seu pai Pode converter Ao Senhor Porque irmãos Tinha que você entender Que quem criou A família É Deus Quem é capaz De converter O coração De um pai De uma mãe Ou de um filho É o Senhor O que temos que fazer É falar O amor de Deus Para as pessoas É pregar O Evangelho É pregar Na palavra de Deus E Deus Para a obra Dos corações Dos seus filhos Para que não venha maldição Para que seu filho Não vá para o inferno Para que você Não vá para o inferno Assim como Jesus Assim como João Batista Foi o percursor De Jesus Também Os homens De um irmão Nos deixou Nós enquanto pais Que estamos aqui Para cuidar Da nossa família Para cuidar Da nossa esposa Para cuidar Dos seus filhos Esse é o seu papel Pois somos Uma geração Infelizmente Não prega isso Mas uma grande responsabilidade De nós Que somos pais E Deus vai cobrar O sangue Dos nossos filhos Porque muitos pais Estão ganhando O mundo inteiro Estão perdendo Seus filhos Perdendo A responsabilidade Do ministério Que Deus me entregou Ainda bem que ele só me entregou Lá em 5 da menina Lá em 5 da menina Eu já entreguei Para a menina E agora Para entregar Lá em 5 da menina Então as reventas E as mãos Depois do dia 12 de novembro Eu não vou poder descansar Um pouco mais Mas eu vejo Essa responsabilidade Que Deus coloca Nas nossas mãos De cuidar Dos nossos filhos De ensinar Os nossos filhos Então que Deus Esteja abençoando Cada pai Que está aqui Nessa noite Você é cada dia mais Veja essa responsabilidade Que você tem Sobre os seus filhos Para que Como diz o Salmo Lá em 127 Os filhos São herança Do Senhor Filhos São bênçãos De Deus Mas isso Amamos São dos pais Que os seus corações São isto Foram convertidos Ao Senhor Serão bênçãos Mas se você Não tem o coração Convertido Se Deus não Converteu O seu coração Ao seu filho Pode ser Que os seus filhos Sejam maldição Jamais Será bênçãos Então a gente vê Essa grande responsabilidade Que está Nas nossas mãos Que a cada de nós Possamos valorizar Essa questão De ser o pai De ser aquele Que cuida Dos seus filhos Como ministério Vindo da parte De Deus E não simplesmente Porque eu tenho Uma mulher E teu filho Eu entendo que ser pai É um ministério O ministério Não somente Que termina Quando os nossos Filhos Casam Mas mesmo Casando Nós continuamos Acompanhando E dando Responsabilidade E mostrando O caminho deles E sendo Referencial E exemplo E poder Ajudarem Nos momentos Mais difíceis Que eles passaram Ao certo O ponto que Nós não somos Perfeitos Mas os nossos Filhos Certamente Nos ajudarão E nos perdoarão Durante esta caminhada Porque o texto diz E ele converterá O coração dos pais Aos filhos E dos seus filhos Aos seus pais Por que? Pais Eu não sou perfeito É um pai convertido Filhos também Não são perfeitos E quando eu tenho O coração convertido A Laís Não importa Isso trabalha Com misericórdia De Deus Eu sei Que ela falta Eu sei Que terá Algum erro Nessa caminhada Enquanto pai Enquanto filho Mas quando ela Converte o coração A mim Se eu errar Com ela Nós continuaremos Ainda No mesmo ideal Porque ela Ela não vai guardar A máquina No coração dela Isso não vai servir Isso vai servir Para a gente fortificar Mais os nossos Aspas De união E a gente Caminhar juntos É isso que você Entenda essa noite Quando você Converte o seu coração Do seu filho Você aceita Ele do jeito Que ele é Mesmo trabalhando E amando Embora talvez O coração dele Não é convertido E quando ele Converte Ele vai começar A entender Aquilo que você Passava Quando ele Não era convertido E no momento De você errar Ele vai poder Compreender E vocês Vão caminhar juntos E a terra Não será ferida Com a maldição Porque vão Cada um de nós Como descendentes De Abraão Aquela promessa Que Deus Coloca com Abraão Eu vejo Em príncipe Daquele Quando ele disse Sempre uma vez O Egito Abraão Em ti Serão benditas Todas as famílias Da terra Amém Vamos fechar os nossos olhos Vou pedir Cada pai Que está aqui Por favor Coloca de pé Todos as famílias Todos os pais Todos os pais Bom Que de pé Então é Pra ver Que de vocês Que de vocês Obrigado.